Ah, vocês estão aí? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu só pegar aqui a boa, a boa, boa, boa. Peraí, dois segundos, dois segundos. Nossa, me manetou. Deixa pra lá. Salve, rapaziada. É o seguinte, cara. No vídeo de hoje a gente vai estar comprando aqui essa nova paradinha aqui, mano. Cadê, cadê? Oxi! Ah, tá, 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 tá aqui, tá aqui. Eu achei que tinha sido removido. Só achei, só. Bom, rapaziada, além, a gente vai estar comprando esse Austro Taurus aqui. Deixa eu até tirar o print pra me fazer a thumbnail. E aí você fala, Lucas, você vai pagar 3 mil gemas numa skin dessa? Sabe por quê? Porque todas, todas, olha só, saca só, entende o meu lado. Basicamente, rapaziada, eu acho muito bonita essas skins assim, que tem esse efeito azul, e eu não tenho nenhuma. Nenhuma, olha isso. Ah, Lucas, mas essa daqui não. Essa daqui não é. Essa daqui não conta. Eu não tenho nenhuma dessas de efeito de azul. E eu sempre gastei 2 mil, 3 mil, mil gemas, e nunca consegui nenhuma dessas skins. Essas aqui, rapaziada, eu queria essas aqui, ó. Eu queria alguma dessas aqui, mas eu já gastei roleta e não consegui ganhar. Olha essa daqui também. Olha essa daqui. Não, essa daqui é feia. Essa daqui é feia. Essa daqui também é muito feia. Olha essa daqui é daurinha. Essa é top. Já tentei, já gastei gemas tentando pegar. Essa daqui é feia. Essa daqui é top. Nossa, essa é top. Eu queria essa daqui. Enfim, rapaziada, eu quero essas skins. Só que eu já gastei muitas gemas nas roletas e nunca tive sorte pra ganhar. Então, já que a Scoply depositou aqui 5 mil gemas na minha conta. Obrigado, Scoply. Tamo junto. Eu vou pegar e vou comprar, né? Talvez seja um pouquinho de doidice. Talvez, talvez. Tá bom? Deixa eu só fazer um negocinho simples aqui, rapaziada. Que é colocar a minha lupinha. Beleza? Vamos colocar aqui minha lupinha. Naqueles reitones. Naqueles reitones, o pessoal sempre pergunta dessa lupa. Isso daqui, rapaziada, é pro dedo não ficar travando na tela. Entendeu? Olha que topping. Que topping. Que topping. Boa, rapaziada. Vamos resgatar aqui. E já vamos equipar aí. Já vamos jogar com ela. Minha primeira skin com esse efeito aqui, galera. Top, mano. Olha que top. Vamos colocar a pegada também. Deixa eu ver se os emotes estão aqui, beleza? Os emotes estão aqui. Vamos colocar também a pegada, galera. Cadê a pegada? Pegada, pegada. Cadê a pegada? E aí? Eu tô em dúvida se eu uso. Oxe. Tá travado. Não. Sei lá. Ó. Ah, é. Não é muito bonito, não. Mas vamos lá. Vamos equipar. Né? Pra gente ver durante a partida como é que fica. E amanhã, rapaziada. Amanhã. É amanhã? Amanhã. Ou depois de amanhã, o que que vai acontecer? Basicamente, rapaziada. Amanhã ou depois de amanhã, vai chegar o novo Block Dash solo. Essa atualização que saiu ontem, que foi uma atualização que veio bugada. Basicamente, rapaziada. Essa atualização que veio bugada, ela foi pra instalar já essa nova atualização que vai estar chegando em breve, entendeu? Como de costume, a Scoply sempre atualiza o Istanbul Guys antes e lança a atualização dentro do jogo depois, né? Eu não entendo o porquê disso, mas acho que deve ser pra evitar possíveis problemas. Olha que skin linda, galera. Olha que skin linda, moleque. Se você não acha essa skin bonita aqui, cara, você está vivendo errado. Era pra mim ter colocado o dado, né? É que, tipo assim, rapaziada. O dado, ele é bom. Mas, eu estava tendo problemas com ele. Como assim, Lucas? Quais problemas? Então, eu estava usando ele e estava perdendo, entendeu? E aí, teve um cara que eu caí, que ele tinha um dado e ele ganhou de mim. Então, eu ainda estou com uma certa dúvida, sabe? Está vendo? O cara usou o dado aqui, eu não morri porque eu estou ciclando esse emote aqui. Mas, se eu não estivesse ciclando, meu brother, já tinha ido de arrasta pra cima, meu brother. Já tinha ido de arrasta pra cima. Beleza? Beleza? É, vamos ser sinceros. Essa skin aqui não é tudo isso, assim, como eu achava, não. Mas, ela é bonita, tá? Eu acho que, desses efeitos azuis, tem skin mais bonita. Eu acho, né? Está vendo? Mano, se eu não estivesse ciclando emote aqui, já tinha perdido, velho. Já tinha perdido. Já tinha perdido. Os caras... Está vendo, rapaziada? Que os caras estão focando em mim e na maldade? Para me eliminar por causa que eu tenho o nome azul. Porque eu tenho uma skin de 3 mil gemas. E, além disso... Eu sou famoso, eu não sou famoso não, mano. Acho que eu sou famoso não. Nunca fui parado na rua, assim. Nunca encontrei nenhum fã, assim, na rua. Então, acho que eu não sou famoso não, né, rapaziada? Acho que eu não sou famoso não. Bora que esbarar, rapazinha, então... Penúltima partida. Penúltima não. Semi? É semi? Sei lá. Calma. Toma cuidado, mano. Porque se algum cara me acertar o dado... Já era, rapaziada? Já era. Essa pegada é muito feia, mano. Olha que pegada feia. Parece uma bandeira. Sei lá, velho. Que pegada... Que pegada zoada, velho. Eu não gostei, não. Eu vou tirar ela e não vou usar mais, não. Mas, pelo menos, a skin valeu a pena. Quer dizer, mais ou menos. Porque... Mais ou menos, porque... Ela é bonita, assim. Mas, eu acho que eu coloquei muita... Acho que eu coloquei muita... Muita... Muita, como é o nome? Muita... Não é esperança. Eu coloquei muita... Opa, passar aqui no retão? Boa. Eu coloquei muita... Como é o nome, velho? Esqueci a palavra, velho. Eu já ia dar um soco em alguém ali. Eu coloquei... Muita expectativa. Entendeu? E aí, eu acho que... Talvez por conta disso... Acho que eu me frustrei... Um pouquinho. Entendeu, rapaziada? Mas... Vamos jogar naquele modelinho. Vou jogar naquele modelinho que vocês já conhecem. E nós vamos ganhar essa partida aqui, meu brother. Eu só estou sentindo que... Que o celular não está respondendo aos meus comandos. Mas eu acho que era eu que estava clicando errado mesmo. Está vendo? Se eu tivesse o dado aqui... Eu já ia conseguir eliminar vários caras. Entendeu, rapaziada? Vários não, mas eu ia conseguir eliminar os caras. Entendeu? Beleza. Fica aqui. Fica aqui. O cara tomou uma lapada ali, mas ele conseguiu voltar. Como eu falei, mano. Eu estou sentindo que está bem mais fácil voltar quando você leva alguma lapada do dado. Mas... É daquele jeito, né, rapaziada? Ainda assim, você acaba perdendo ainda, velho. Não está... Pode ser que esteja um pouco mais fácil, mas ainda assim, meu brother. Ainda está com a application. Está vendo? Se o cara tivesse usado o dado aqui em mim... Já era, tinha perdido. Com certeza, mano. Sem dúvidas. Por isso, eu vou jogar só invisível. Eu só perco aqui se algum cara acabar me acertando sem querer o dado. Entendeu? Aí eu posso acabar perdendo. Por isso, eu vou jogar mais safe aqui. Safeizada. Enquanto eu estou ficando invisível. Passo aqui. Beleza. Beleza. Toma. Ah, não pegou o soco forte. Beleza. Mas aqui, vou passar naquele modelinho antigo. Aquele modelinho que vocês conhecem. Passamos aqui certinho. E aqui, vou passar naquela burlinha. Não! Ah, mentira, mentira, mentira. Mano, eu ainda usei ali. Eu cliquei, rapaziada. Mas sei lá, mas saiu, mano. Eu cliquei ali no mute de provocar, mas não saiu. Bom, vale a pena comprar esse skin? É óbvio que não, cara. É óbvio que não. Nem gaste seu dinheiro. Nem pense em gastar o seu queridíssimo dinheiro aqui. Porque não vale, mano. Não vale. Não vale a pena de jeito nenhum, rapaziada. Não vale. Mas tá bom. Quem não arrisca, não petisca, né? Mas ela é tipo assim, ela é bonita assim, ó. Ela é bonitinha. Não dá pra falar que ela é feia, mas ela é bonitinha assim, né? E é o que tem pra hoje. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Vamos pegar aqui o último giro. Quem sabe a gente não ganha uma skin especial. Coisa... Coisa rara de acontecer. Coisa de... Rara não. Nunca aconteceu comigo. Aconteceu uma vez. E eu acho que foi lá no ano passado. Se brincar no ano retrasado, né? E aí, tá vendo? Nessa roleta, eu não sei nem porque eu crio... Eu tenho expectativa. Porque eu nunca ganho nada de bom. Incrível. 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 Nessa roleta aqui também, nem se fala. Nem se fala. E é isso aí, rapaziada. É nóis. Tamo junto.